Tudo bom, professor? Tudo tranquilo? Tudo maravilha. Graças a Deus. Como é que tá? Sossegado aí? Tudo bem. Meio corrido com as coisas da universidade, né? Embora a universidade vá recomeçar, começar 2020 barra 1 agora em agosto. Mas as atividades da pós-graduação não param. Aí tem um monte de projeto, relatório, defesas e editais. A gente não pode parar. Então, laboratório, coisa de experimento de fazenda também. Então, todo vapor aqui, apesar de a maior parte da sociedade achar que a gente tá parado. Mas, na verdade, a gente faz um monte de coisa que não para o tempo inteiro. Inclusive, eu tô da universidade agora. Tô aqui no programa de pós-graduação em ciência animal. Ciência animal, né, professor? Isso. A gente conversou mais cedo sobre isso. Enquanto o pessoal vai entrando aí pra gente começar o bate-papo, esse período, né, professor, de suspensão, digamos, né, de parte das atividades, acaba trazendo pra gente também uma série de outras... uma série de outras demandas, né, e compromissos que também não tem como ficar adiando, né? Exatamente. Uma série de pesquisa, principalmente, né, professor, de extensão, são coisas que não tem como a gente parar, senão a gente, às vezes, perde o trabalho de um ano, dois, três anos, né? Exato. Então, faz parte. Pessoal, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rafael, eu sou professor aqui no Instituto Federal de Rondônia, no Campus Colorado do Oeste, e a gente vem fazendo aí uma série de discussões, e essa semana, né, professor Luciano, é a última semana desse período agora que eu tô fazendo as lives, as duas últimas lives vão ser essa semana, né, e aí eu deixei dois dos meus, talvez dos maiores, né, as maiores referências que eu tive como professores pra essa última semana. Então, hoje eu vou bater um papo aqui com o professor Luciano, e quinta-feira eu vou bater um papo com o Emerson, né, que foi meu orientador na graduação. Então, vai ser uma semana bastante proveitosa, e semana muito legal pra mim, pessoalmente, também, né? Então, hoje o meu convidado é o professor Luciano, nós tivemos contato aí por bastante tempo, né, professor, na pós-graduação. Então, o professor Luciano foi meu co-orientador, né, professor em mestrado, doutorado. Acho que na defesa de doutorado, né, o professor coincidiu com a saída do senhor para os Estados Unidos, né, acho que o senhor não estava na defesa de doutorado. Acho que foi. Acho que foi isso mesmo. É, mas durante a condução, né, dos trabalhos, do dia a dia aí no laboratório, principalmente, né, professor Luciano. Sempre ajudou muito, e além das disciplinas, sempre ensinou muito a todos nós, né, que fomos e ainda somos, né, de certa forma, ainda somos alunos do senhor. Então, fico muito contente de o senhor ter aproveitado, aceitado, desculpa o convite, e pra mim é uma honra poder bater esse papo aqui com o senhor hoje, e eu agradeço mesmo, e agradeço por toda a ajuda ao longo da formação acadêmica, e por ser um parceiro de trabalho, né, um amigo de trabalho até hoje. Agradeço, e vai ser um prazer e a satisfação discutir aqui um pouquinho hoje com o senhor. Opa, eu que agradeço pelo convite, me sinto extremamente honrado. Como você falou, a gente já se conhece há bastante tempo, já jogamos bola, inclusive, né, jogamos muita bola. A bola vai ficando cada vez mais redonda, e difícil de persegui-la, mas a gente já fez bastante parceria aqui, inclusive, e até pro futebol também. Então, me sinto honrado com o convite, vi lives excelentes aqui, e aí espero que o professor Emerson recupere a imagem, né, porque hoje vem eu, mas espero que na quinta-feira ele consiga melhorar, porque hoje não vai ser legal, não. Estou brincando, estou bem animado e feliz com a oportunidade. Espero corresponder à expectativa do professor Rafael e de todos também. Que isso, é um prazer, professor. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser de alto nível, não por mim, mas pela presença do senhor, é óbvio, porque nesse tema que a gente vai discutir aqui, poucas pessoas aí no nosso convívio entendem tanto sobre isso, né. Nós vamos, a gente vai falar muito, né, professor, de microbiologia uruminal, né, não tem como falar disso, né, não tem como não falar desse assunto, né, e o professor entende disso daí como poucos, né, não vou falar melhor do que, porque tem muita gente boa no mundo, né, professor, mas o senhor entende também disso como poucas pessoas. Pode até comentar um pouco das experiências que o senhor teve, principalmente no pós-doutorado, né, na saída do senhor dos Estados Unidos com esse assunto, né, de microbiologia. Então, eu vou começar já jogando, vamos dizer assim, jogando a bola aí pro senhor. Eu queria que o senhor, pra começar, né, o começo de conversa, como que funciona o rumen, né, como que funciona o ambiente ruminal, tem uma pergunta que não tem como a gente não fazer, né, professor, tem um tanto de ruminante por aí, né, ruminante que a gente explora comercialmente, como os bovinos e vários outros. Como que funciona o rumen deles? Todos eles se relacionam com a forragem, né, da mesma forma? Eu queria que nesse bate-papo de hoje, né, aí pra quem tá ouvindo a gente, né, professor, a gente conversou bastante sobre isso hoje, a gente escuta tanto falar, né, não, forragem é importante pra ruminante, né, não pode ficar sem. Tudo bem, mas por quê, né, esmiuçar isso pra gente, pensando lá dentro como que funciona essa relação. Pode ser? Perfeito. Vou tentar responder. A pergunta é muito boa. Eu vou tentar estabelecer um raciocínio aqui, mais ou menos do ponto de vista evolutivo. Primeiro, né, o surgimento dos animais ruminantes na biosfera ocorreu mais ou menos há 40, 50 milhões de anos atrás. Mas, se calcula que tenha sido no período Eoceno e esses animais evoluíram, surgiram exatamente pra manterem na sua dieta, né, alimentos ricos em fibras, forrageiras. Distintamente, né, provavelmente o ancestral mais remoto do ruminante tenha sido o animal herbívoro não ruminante, mas há 40 milhões de anos atrás, aproximadamente surge, né, surge o animal ruminante, evolutivamente falando. Então, especificamente como nicho ecológico, ou seja, como função na biosfera, consumir esse substrato rico em fibra que não compunha a dieta de outros animais ou que tinha outros animais que usavam esse substrato, mas não usavam muito bem em função do aparato digestivo mais limitado. Adiante, mais ou menos há 10, 15 milhões de anos atrás, surge a família bovida, que é aquela onde a gente encontra as principais espécies de ruminantes domesticados, a espécie bovina, bubalina, caprina, ovina, que é de maior interesse econômico, comercial, que o homem utiliza, produz carne, leite, lã, gera riqueza, emprego, tem importância nutricional, social, é fantástico falar sobre isso. Então, há 40 milhões de anos atrás, quando o estômago simples se subdivide, primeiramente em três compartimentos, dando origem à subordem tilópoda, que são animais de três compartimentos, estomacais e não quatro, mas adiante surgem animais com quatro compartimentos, esses animais evoluíram para terem uma distinção em relação aos demais herbívoros exatamente para o uso eficiente de forragem. E isso é notadamente decorrente de terem, cranialmente posicionado, logo próximo à cabeça do animal, no início do trato digestivo, um compartimento que dá condição para essa população microbiana, ruminal, química, física, e coloca forragem para esse animal ainda digerir com suas enzimas, por meio das enzimas da população microbiana, e isso gera produtos para os animais, AGVs e proteína microbiana, e o modo de operar do rumen, ele é bastante distinto do que acontece nos animais herbívoros não ruminantes. Os animais herbívoros não ruminantes, como os equídeos, basicamente usam o trato digestivo posterior, seca e cola o proximal, para tirarem proveito dessa fração fibrosa. E lá há algumas limitações, primeiro, o tempo de retenção é curto, é basicamente um sistema, um aparato, que embora tenha mistura, mas ele é basicamente com fluxo tubular, e isso faz com que a população microbiana que lá existe, não tenha a mesma condição que é dada ao ambiente ruminal, onde há a chamada retenção seletiva. Então, o que há de especial no rumen, é de manter esse material de lenta digestão, como é a fibra, como é a celulose, como é a hemicelulose, por um tempo relativamente longo, para que a população microbiana consiga digeri-la numa proporção maior do que aconteceria se esse animal não tivesse o rumen e contasse apenas com o seu sacro e cola. E, pelo fato da população microbiana ser privilegiada, encontrar a porção inicialmente consumida pelo animal, comparada com a população microbiana do sec e cola, ela ganha condição privilegiada, e por isso que nós encontramos bilhões de bactérias por ml, milhões de protozoários e milhares de células de fungo trabalhando ou de forma competitiva ou de forma simbiótica, mutualística, mas principalmente no sentido de transformar esses compostos da parede celular que o animal não digere por suas enzimas em produtos que ele possa usar para só manter a sua produção como a proteína microbiana e o AGV. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas essa função do rumen, ela decorre de 40, 50 milhões de anos atrás e o rumen foi criado com esse objetivo. Sim. E é interessante, né, professor, deixar claro, ou fazer um reforço da importância, não tem como a gente falar só de um lado da conversa, a forragem é importante, digamos assim, a forragem é importante para o animal que é iluminante, que tem um rumen, mas também o rumen só tem a capacidade, digamos, a capacidade de funcionamento dele também vai além de só ser uma, vamos dizer assim, uma câmara fermentativa, né? Exato. Então, existem movimentos físicos, tem o ato da ruminação, tem muita coisa que envolve o processo de gestão, né, professor? Exato. Eu vou até aproveitar, deixo aqui, que eu acho que para ficar mais dinâmico o nosso bate-papo, tem duas perguntas aqui que eu acho que são legais até de já incluir agora na conversa. Você manda, você manda. O Robertson, ele pergunta aqui, qual o maior ruminante do planeta? Eu não sei se o senhor sabe qual que é, mas talvez... É... Em termos de... Então, a gente encontra ruminante desde o dik dik, que é um pequeno antílope africano que pesa 2 kg, 3 kg e mede 70 cm de altura descer nele e você encontra o bisão com mais de uma tonelada, você encontra o búfalo e a própria girafa não deixa de ser um animal ruminante e pesa mais de uma tonelada. Em termos de tamanho, talvez seja a girafa em função, né, da envergadura do pescoço dela, né, mas a gente encontra isso. Isso que é uma coisa interessante, a gente encontra ruminantes tão pequenos quanto esse dik dik, que é um antílope que pesa 2,5 kg, 3 kg à idade adulta e encontra ruminantes pesando mais que uma tonelada. Obviamente que esse peso excessivo não é uma coisa interessante, porque isso acaba implicando algumas limitações, mas a maior parte dos ruminantes tem um peso médio entre 200 e 400, 500 kg mais ou menos. Sim. Eu não sei se a pergunta, né, professor, quando a gente fala assim, a fibra, a porragem é importante para esses ruminantes, talvez a ideia seja, não seja essa, né? Esses animais evoluíram, não é, professor, ao longo do tempo para se adaptar a digerir, não é isso? Aquele tipo de alimento que os animais consumiram. Então, não é só uma conversa assim, a forragem é importante como se fosse algo que não fizesse parte do mundo desse animal, pelo contrário, né? Exato. Hoje ele tem essa capacidade por ele consumir esse tipo de substrato, não é, professor? Exatamente. E ele ocupa um nicho ecológico muito particular e é por isso que os ruminantes evoluíram e o homem selecionou há 10, a partir de 10 mil anos atrás, a espécie bovina, caprina, ovina, bubalina, em função de atributos zootécnicos, mas também pelo fato desses animais não competirem com o próprio homem desde aquela época e transformarem aquele substrato, aquele alimento que o homem não consumia em produtos altamente nutritivos para o ser humano. Então, eu posso dizer que o ruminante ele é distintamente reconhecido por essa capacidade de transformar, abraquear em leite, transformar capim em gordura, em picanha, em músculo, então é algo, é uma maquinaria fantástica, o corpo desse animal, não só a parte ruminal dele, mas é um animal fabuloso por essa habilidade de um homem, por isso que olhou desde há 10 mil anos atrás aproximadamente com muita atenção esses animais. Com certeza, é uma, todo mundo, todos nós sempre lidamos ou citamos essa palavra, uma máquina, uma máquina de conversão, de um tipo de energia que a gente não conseguiria assimilar de forma direta, então é fantástico. E muito disso, ou para não falar em quase 100%, passa por esse microambiente aí que é um ambiente ruminal, não é professor? Exato. Tem uma pergunta aqui para o pessoal da Sapegra, da Mário, eu acho que é legal nesse momento também fazer essa pergunta para dar um gancho no outro assunto. Quando a gente, pelo que o senhor comentou, vamos pensar da seguinte forma, esses animais eles têm a capacidade, por ter o homem de digerir fibra, vamos dizer assim de forma geral, de digerir fibra esses componentes da parede celular. Isso é uma característica desse tipo de animal por conta dos micro-organismos do rúmer. Certo. Até aí tudo tranquilo. O pessoal da Sapegra Agropecuária aqui fez uma pergunta do que o senhor acha de dieta de alto grão. Eu não queria que o senhor aprofundasse no assunto dieta de alto grão, eu queria que o senhor aproveitasse essa deixa para conversar com a gente o seguinte, já que o animal ele se adaptou e ele evoluiu baseado nisso, e aí botando aí na jogada o termo saúde ruminal, eu queria que o senhor fizesse uma contextualização disso, pH, faixa de atuação dos micro-organismos, pode ser? Maravilha, vamos lá, se eu consigo encaixar uma coisa com a outra direitinho. É o seguinte, a pergunta é muito pertinente, é válida demais, e eu imagino que quem fez a pergunta esteja exatamente pensando o que eu sempre falo, né? Se os animais evoluíram para consumirem forragem, material fibroso, por que que o homem cisma de, com muita frequência, tentar transformar esses animais em como se fossem não-luminantes? Mas mesmo quando mudamos a dieta desses animais de uma dieta de alto teor de fibra, a base de forragem, para uma dieta de alto concentrado, ainda há uma dependência muito grande do homem, e eu poderia dizer que 60, 75% do que é digerido da dieta do animal acontece no ambiente ruminal. Por mais que eu acredite e defenda a ideia de que a maior parte dos luminantes deva ser produzida sob condição de pastejo, o crescimento da população mundial, o aumento de poder aquisitivo, a pressão para produtos de maior qualidade, com melhor acabamento, carne mais macia, animais mais precoces, isso automaticamente pressiona a criação de animais luminantes, o sistema de produção de luminantes, para que os animais sejam batidos em menor idade, para que a gente consiga produzir mais carne por hectare, isso tem um tremendo apelo ambiental na medida que a gente reduz a área de pastagem utilizada. Então, acho que por mais que retiremos o animal de certa forma do seu nicho ecológico, mas acaba sendo uma necessidade para atender uma demanda humana, mas ao mesmo tempo precisa ser reconhecido que eu tiro o animal da sua fisiologia normal e é por essa razão que o homem precisa o que lançar mão de uma série de estratégias, um conjunto, um pacote tecnológico para que ele consiga resguardar minimamente a saúde ruminal desse animal. E por mais que a gente pudesse definir saúde ruminal por vários parâmetros, hoje molaridade, concentração de AGV, glicose, o pH acaba sendo a principal variável química que diz respeito à condição do ambiente ruminal. A gente precisa, quando fala sobre o pH ruminal, Vabel, dizer o seguinte, por mais que a gente aprenda que o pH ruminal deva ser o mais elevado possível, isso é, energeticamente falando, incorreto. Porque se o pH ruminal for muito elevado, acima de 6,5, 7, significa que o substrato consumido pelo animal é de tão baixa qualidade que isso praticamente não é fermentado no homem, gerando pouco AGV. E isso gera para a população microbiana um grau de ineficiência, isso acaba tendo efeito no consumo, na taxa de passagem, isso predispõe ao desenvolvimento de populações metanogênicas e até de bactérias metanogênicas que começam a degradar AGV, ao invés do animal absorver AGV, começa a ter degradação de AGV para a produção de metano. Então, o rumen com o pH mais elevado é ineficiente e obviamente é provável que o pH entre 5,9, 5,8 e 6,2 seja uma faixa de máxima eficiência da população microbiana ruminal. A questão é que como esse animal evoluiu para consumir forragem e essa forragem tem fibra, a fibra estimula as contrações rumenorreticulares que culminam não só com a movimentação da digesta e mistura dela, mas também o retorno de parte desse bolo, desse conteúdo ruminal para que o animal rumine e isso automaticamente implica em produção de saliva que tampona e controla o pH ruminal. Ao mesmo tempo, esse material fibroso é lentamente digerido, então não se produz AGV numa rapidez como quando eu tenho uma dieta de autoconcentrado, então o pH se mantém mais elevado. Mas toda vez que o pH ruminal cai abaixo de 5.8, 5.7 e permanece um longo tempo nesse patamar, aí começam a haver implicações negativas sobre vários micro-organismos ruminais desejáveis, mas principalmente essa acidez ruminal começa a lesionar o epitélio ruminal, ela pode implicar numa acidose metabólica na medida que mais ácidos caem na circulação e pode isso também por lesão do epitélio ruminal ocorrer em hemorragias, essas hemorragias implicam em penetração de bactérias pelo epitélio ruminal que culminariam com ocorrência de abscesso hepático, a acidose metabólica pode implicar no laminite, ou seja, o animal começar a mancar no confinamento, ter dificuldade de alcoxo, então é por isso que eu acho que não há como a gente falar em produção de ruminantes, seja com esse animal em pastejo ou no confinamento, sem que o foco seja no rumen, porque 99% das técnicas que são usadas para manejar o pasto, envolvidas na suplementação dos animais, com uso de aditivos, com como é que chama? A questão de processamento de grãos, horário de trato, adaptação dos animais ao confinamento, a dieta de óleo concentrado, tudo tem como objetivo controlar os eventos que acontecem no rumen para prevenir esses distúrbios, então o rumen é tão importante para a digestão, para a nutrição animal, para a saúde e para o desempenho dele, mas também o rumen quando perturbado, quando a fisiologia dele é conturbada, quando ele sai da normalidade, ele pode inclusive causar grandes danos, severos danos à saúde do animal, que podem inclusive combinar com o óbito dele, que seria, além de perder o animal, vindo a óbito é uma perda econômica, então, acho que 99% das ações de cunho nutricional, elas objetivam no primeiro momento afetar o ambiente ruminal, e aí, quando a gente fala em dieta de autoconcentrado, eu sou favorável a isso, como estratégia de produção de animais para atender a demanda interna, para atender a demanda externa também, como forma de produzir animais precoces, como forma de produzir carne de melhor qualidade, sem dúvida alguma, mas dentro de um contexto em que a gente consiga resguardar a saúde ruminal desse animal, sem isso, eu trabalho numa condição de risco tremenda, e é por essa razão que os nutricionistas, os técnicos, têm um pacote tecnológico que os orienta a como proceder, desde quando vem o animal do pasto, até quando entra no confinamento, a formação de lote e tudo que vem adiante, né, sobra monitoramento do comportamento dos animais, então, vamos dizer assim, o ambiente ruminal acaba ditando, o ambiente ruminal acaba ditando as ações no dia a dia na fazenda, principalmente quando há um sistema mais intensivo que dependa mais do rumen ou que possa causar mais efeito no ambiente ruminal. Sim, essa discussão que o senhor comentou sobre a dieta alto grão, alto concentrado. Agora, vamos pensar também de um, vamos falar em outro termo, né, em algum momento, né, professor, principalmente nessa fase de terminação, hoje em dia também já se faz até na recria, né, níveis aí um pouco mais altos de concentrado na dieta e se usa muito o termo, né, fibra efetiva ou efetividade da fibra, né, comprimento, né, da fibra longa, esses termos, né. Como o senhor já comentou pra gente, acho que já ficou clara a importância da fibra pro ruminante, como que funciona, o que que são esses termos, o que que é esse negócio de fibra efetiva e aí eu queria que o senhor aproveitasse e também fizesse uma discussão que a gente até conversou um pouco mais cedo, quando a gente pensa numa forragem, né, acho que até pra aproveitar esse lance aí da discussão de fibra efetiva, a gente pode ter um pasto, né, de, sei lá, um tifton, uma ambassa, até um, alguma braquiária aí, de 12% de proteína bruta, né, o animal consumindo só folha, 14% de proteína bruta, a gente pode ter uma silagem de milho de boa qualidade, a gente pode ter um feno, né, de tifton, por exemplo, de excelente qualidade, a qualidade da forragem, certo, não vou falar da fibra, a qualidade da forragem, o valor nutritivo, interfere nessa relação, né, na dinâmica de funcionamento do rumo, né, e essas dietas que não dependem muito do volumoso como fonte de energia, certo, como o senhor comentou, o material mais fibroso, ele produz menos AGV, mas tem dieta que não vê no volumoso a fonte de energia, né, como é que funciona, como é que funciona essa relação, esse entendimento? Então, Rafael, vou tentar organizar, que você fez mais de uma pergunta, não só, vou tentar organizar meu raciocínio aqui, vamos lá. Primeiro o seguinte, você falou sobre a fibra e a gente comentou já, né, fibra é a fração de lenta e incompleta digestão e que ocupa espaço no rumen, por exemplo, com o compartimento fermentativo, e a gente mensura isso como FDN comumente. Então, a FDN, celulose, hemicelose, lignina, são a parte fibrosa que tem esse comportamento de ocupar espaço, ter lenta e incompleta digestão. Obviamente que, para a saúde ruminal, o animal evoluiu basicamente para quê? Para se manter vivo e se reproduzir, não é isso mesmo? E manter a sua população, manter a sua espécie, essa é a função de qualquer ser vivo, seja de um vírus, de uma bactéria, o vírus que penetra na célula faz com que a célula replique o próprio vírus. A mesma coisa acontece com a bactéria ou com animais mais complexos como o nosso caso do bovino. Então, o rumen funciona relativamente bem com esse tipo de dieta. Dieta rica em fibra, essa fibra é a fração que estimula a contração ruminal, é a parte mais grosseira. no saco cranial do rumen e no retículo há sensores de tensão, ou seja, sensores de atrito que se comunicam com o sistema nervoso central e isso traz a informação de promover contração do retículo, contração do saco cranial, contração do saco caudal do rumen. Então, dos componentes da dieta que estimulam contrações do retículo do rumen, a fibra representa essa fração que mais comumente se relaciona com contração e com motilidade. E para o rumen funcionar normalmente ele precisa se mover porque essas contrações homogenizam o conteúdo, tentam pelo menos fazer isso, inoculam o micro-organismo no material recém-consumido e tem relação com a eructação ou eliminação de gases que previne o timpanismo e isso também adiante desencadeia no processo de regurgitação que é nada mais nada menos do que o processo que antecede o processo de ruminação e a ruminação como evento evolutivo do ruminante ela é fundamental porque a natureza foi muito generosa com o animal ruminante no sentido de tirar proveito daquilo que foi consumido porque é dada a ele uma segunda chance de reduzir o tamanho das partículas uma coisa que não foi feita devidamente quando ele consumiu essa forragem no momento do pastejo há quem diga que isso tenha sido uma estratégia evolutiva para prevenir a ação de predadores então esse animal tem a chance de ruminar e o rumen funciona relativamente bem quando há fibra da forragem até porque esse animal está 40 milhões de anos pensando em rumenante de modo geral ou dentro da família bovida pelo menos 15 milhões de anos o homem mesmo depois da domesticação eu poderia dizer que é recente o processo de intensificação da produção de ruminante mas se a gente pegar por exemplo após a segunda guerra onde é um grande crescimento da população mundial e a necessidade de aumento da produção de carne e leite foi quando o homem começa a diminuir a quantidade de forragem já que essa forragem tem fibra e muito embora essa fibra seja importante para a fisiologia do homem como eu comentei essa fibra tem lenta digestão ela tem baixa densidade energética ela limita o consumo de matéria sica pelo animal então na medida que eu quero imprimir nos animais maior desempenho produtivo automaticamente você vai gradativamente reduzindo o teor de volumoso ou de volumosos que tem mais fibra e menos energia e você vai gradativamente aumentando a proporção de concentrados obviamente que a gente quer trabalhar numa situação de equilíbrio que eu coloque a quantidade ótima de concentrado para atender a demanda de energia do animal principalmente proteína na sequência mas que também garanta o mínimo de fibra para que esse rumo funcione só que o desempenho dos animais continuou sendo aumentado em função de melhoramento genético feito no lugar de corte no lugar de leite e isso automaticamente pressiona para o uso de dietas com mais concentrado junto dessa discussão toda vem toda complicação de você produzir volumoso para grandes confinamentos toda a questão do operacional e maquinário inclusive quebra de maquinário com volumosos demanda diários para produção de silagem seja de capim seja de milho então no Brasil a gente percebe de 10 anos para cá exatamente a pecuária de corte caminhar nesse sentido reduziram a demanda de volumosos aumentar a inclusão de concentrados a gente pode se dar luxo de fazer isso porque os grãos são relativamente os grãos são relativamente baratos para a gente em outras regiões do Brasil talvez não fosse muito razoável fazer isso mas a questão eu acho que eu esqueci a segunda parte da sua pergunta mas a questão o cerne da questão é a gente conciliar o máximo de energia que eu puder incluir mas com uma quantidade mínima de fibra que estimule o animal ruminar só que tem um detalhe a contribuição da saliva que o animal produz para o tamponamento do pH ruminal segundo os dados do Allen de um trabalho que ele publicou na década de 90 colabora com 30 35% apenas então 60 65% 58% da neutralização do pH ruminal está bastante associada ao epitelio ruminal e o epitelio ruminal ele não nasce do dia para a noite o epitelio ruminal existe mas o desenvolvimento e a atividade dele vem com o tempo e se sabe que uma dieta a base de forragem por gerar menos AGVs e principalmente menos butirato estimula em menor intensidade o desenvolvimento de papila ruminal e papila ruminal em termos de tamanho em termos de concentração em termos de atividade é quem dita pelo menos 55% da manutenção do pH ruminal numa faixa adequada então eu preciso resguardar o mínimo de fibra alguém perguntou sobre tamponante eu preciso colocar bicarbonato óxido de magnésio calcário para segurar também e a adaptação vem exatamente nesse mesmo caminho para que eu conte ainda com esses 55 58 60% de contribuição do epitelio ruminal para absorver esses AGVs e diminuir esse impacto que ocorreria sobre o ambiente ruminal se ocorresse o acúmulo de AGV então não bastaria que eu olhasse o mínimo de fibra sem que eu adaptasse o animal mas junto disso eu preciso colocar tamponante vários desses tamponantes nem tem o efeito expressivo de elevar pH eles acabam estimulando o consumo de água porque são sais e esses sais acabam carreando o amido para o intestino delgado diminuindo a pressão deles no ambiente ruminal então é um conjunto é um pacote tecnológico que é usado seja o mínimo de fibra efetiva ou fisicamente efetiva como se usa para H de corte fibra fisicamente efetiva pode ser medida usando um conjunto de peneiras em que eu pego a dieta ou os ingredientes após passar por peneiras com tamanhos distintos e a quantidade que fica retida acima de 2 milímetros antigamente era 1.18 milímetros hoje já se recomenda usar uma peneira de 4 milímetros tudo que fica acima de 4 milímetros a peneira de 4 milímetros a gente poderia dizer que é FDN fisicamente efetivo embora haja bastante controvérsia sobre isso mas resumindo seriam as partículas de dos componentes da dieta que tem algum poder de promover no epitélio na parede do retículo do rumen algum estímulo para que ocorram as contrações do retículo do rumen e isso mistura digesta isso propicie o processo reflexo de regurgitação que leva a ruminação e que permita o animal também arrotar que é a eructação dele prevenindo o timpanismo então quando o animal tem timpanismo também está associado a falta de motilidade ruminal que é a falta de fibra ocorreram as duas coisas houve grande produção de AGV e gases mas houve também a atonia ou ausência ou baixa motilidade então a fibra não apenas objetiva manter o pH mas ela acaba também tendo esse efeito de promover essa coceirinha como está sendo comentado de promover essa coceira esse estímulo mecânico físico no saco cranial do rumen e no retículo e isso se desdobra em contração que é fundamental para que esse rumen funcione minimamente e também só para finalizar essas contrações também propiciam a passagem de partículas de alimento pelo orifício reticulomasal propiciando o esvaziamento parcial do rumen para que o animal tenha o extinto ou a motivação para procurar de novo o pasto ou para procurar de novo o coxo então essa motilidade rumenal é fundamental também para ajudar a ir esvaziando o rumen na medida que as contrações ocorrem não sei se eu respondi você acho que ficou faltando alguma coisa aí não respondeu essa o professor Dúlio que está comentando pelo programa forte realmente o rumen ele fica mal acostumado preguiçoso se falta fibra na dieta porque ele fica meio que sem função vamos dizer assim perde um pouco da função e perde um pouco da sua eficiência posso só fazer um comentário complementar Rafael é o seguinte não só a falta de fibra leva a atonia ou a falta de motilidade no rumen ou menor motilidade mas o próprio excesso de AGVs de acetato propionato butirato baixo pH e também aumento de osmolaridade aumento da concentração de solutos no meio também leva a atonia ruminal e isso pode agravar ainda a acidose ruminal já que não está passando amido não degradado o amido ficaria mais tempo no rumen e também levar ao timpanismo então a situação vai se agravando então quer dizer tudo que você faz no animal no confinamento todo o protocolo de adaptação de mínimo de fibra de parcelar a dieta em 3, 4 tratos de observar sobreness da manhã monitoramento de coxo tem como objetivo que maximizar consumo para maximizar desempenho mas também de certa forma fazer um ajuste fino no sentido de prevenir esse tipo de estudo é isso mesmo para fechar essa conversa professor aproveitar aqui uma pergunta do Arthur ele perguntou tem um valor mínimo para FTN geral ou FTN efetiva é claro para animal em confinamento ou para gado leiteiro ou para animal a pasto como que funciona essa relação então esses valores o animal não tem uma exigência dietética de fibra mas de acordo com os experimentos que foram feitos em que se colocou formulou dietas contendo diferentes níveis de FTN fisicamente efetiva se percebeu que o consumo era maximizado e se garantia uma condição de saúde ruminal em termos de pH mais estável com uma faixa de 9 obviamente que a recomendação é um pouco mais elevada varia de 12 a 15% mas aí o pessoal tem colocado um pouquinho no limite inferior chegado a 10% 9% mas aí também depende o que depende de aditivos que eu uso depende de processamento de grão depende se eu coloco gordura protegida então tem 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 nutricionistas mais experientes que trabalham com um limite inferior 8% 9% mas tem todo um conjunto de ações que antecedem provavelmente os animais sejam adaptados antes de entrarem no confinamento então esse epitélio ruminal já entra desenvolvido o número de tratos monitoramento de sobras então há um controle bastante das ações mas eu diria que de 12 a 15% seria um nível de seguro para você minimizar o problema de acidose ruminal certo e em gado leiteiro que eu sei que o senhor gosta de trabalhar com esse tipo de animal também com vacas leiteiras pensando em todos esses danos danos até físicos e químicos que podem acontecer no rumen no caso de uma dieta muito agressiva dessa em vacas leiteiras mantém essa mesma faixa de 10% 12% ou aí já deveria trabalhar com valores bem assim não é o seguinte se a gente pensar vaca de alta produção de leite a Camila Frosa que é aluna da zootecnia que ela a família dela produz leite e ela falou para mim essa semana que tem vacas lá com 20 30 40 quilos de produção de leite no pico talvez até mais eu me lembro quando eu dava para ela ela falou fiquei assustado mas o que acontece uma vaca dessa que produz 35 quilos de leite por dia obviamente na fase do pico 4 ou 8 semanas pós-parto ela consome duas vezes e meia a quantidade de matéria seca que consome o boi no confinamento e obviamente eu não deveria trabalhar com essas dietas de 80 90% concentrado essa relação volumoso concentrado é um pouco mais segura 50-50 40-60 35-65 fibra longa um pouco mais de tamponante aí vem os aditivos aí a gente precisa trabalhar com níveis mais elevados de FDNA fisicamente efetiva o Rafael exatamente porque uma vaca dessa consome o que? 22, 25 28 quilos de matéria seca por dia se a gente pegasse a relação volumoso concentrado usada para H de corte e colocasse para uma vaca dessa ela morreria na mesma tarde ou no dia seguinte porque seria uma quantidade muito elevada de amido entrando no homem nem saliva nem tamponante nem o epitelio ruminal segurariam isso e vaca de leite é complicado porque tem a questão ainda não só de acidose timpanismo laminite ela consome a dieta de alto concentrado por um tempo relativamente mais longo mas é muito comum nessas vacas ocorrer torção de abomaso então é um negócio bem complicado então precisa ter um pouco mais de cuidado com vaca leiteira e trabalhar com o nível de FDNA fisicamente efetiva mais elevado 15, 20, 22 para assegurar senão o bicho pega e você vai ter vaca morrendo não pode pegar essa dieta de 90% de concentrado de milho e grão inteiro e querer fornecer para a vaca de lei de autoprodução que ela vai morrer vai matar essa bichinha eu fiz questão que o senhor fizesse um comentário sobre isso porque são animais são bovinos quais digamos assim só que são animais totalmente sistemas totalmente diferentes e outra uma vaca leiteira eu espero que ela fique cinco seis no mínimo quatro crias bem lembrado se você der uma apertada nessa pode ser que ela aguente uma 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 coisa importante é a longevidade é a longevidade exatamente isso é importante por mais que a pressão de seleção na pecuária leiteira se trabalhe com taxa de descarte de modo geral mais elevada para que você mantenha no rebanho animais mais produtivos tirando animais infertos por exemplo animais que tem problema repetido de retenção de placenta metrite problema de par de modo geral ou distúrbio de estímulo metabólico mas ainda assim você espera que esse animal trabalhe por algum tempo e deixe cria e deixe leite algumas toneladas de leite posso posso só eu consegui ler na tela que alguém perguntou sobre colocar caroço de algodão caroço de algodão torta de algodão hoje eu posso posso responder Rafael eu estou feliz que eu consegui enxergar na tela estou sem óculos aqui e eu consegui enxergar pode colocar pode já tem vários colegas aqui da universidade de outras instituições também fazendo trabalhos de pesquisa nessa linha e colocando na fase de adaptação mas também ao longo do período de confinamento nessa dieta de alto quer dizer de milho grão inteiro colocar uma fonte de fibra de modo geral estimula aumento de consumo aumenta o consumo que a gente coloca a fibra dilua energia e diminui esse efeito negativo desse excesso de AGB no homem então sem dúvida alguma interessante nós temos alguns resultados em parceria com algumas empresas inclusive aí em Rondônia em parceria com o professor Daniel de Paula o Pedro Ivo o pessoal da VitaSAL experimento feito aí no instituto inclusive em parceria com o professor Rafael o professor Túlio o professor Lucien e com um resultado bem interessante exatamente com o milho grão inteiro mas colocando o caroço de algodão ou até o grão de soja também como forma de moderar e colocar um pouquinho de fibra acho que melhora a saúde abdominal e melhora consumo acho que mesmo aumentando o consumo tende a melhorar a eficiência do animal porque os animais tendem a ganhar mais peso também essa dieta de milho grão inteiro é uma estratégia nutricional bem interessante mas ela acaba contendo um pouco o desempenho dos animais 1 em 200 1 em 300 quando você coloca um pouco de fibra você pode estimular consumo e aumentar o ganho esse experimento quem está mais à frente é o professor Lucien e o professor Túlio estão até por aí o pessoal da VitaSau e a Yasmin está por aí e a Yasmin exatamente o experimento da Yasmin estou com o experimento com vocês com vocês uma parceria bacana estão tendo muito trabalho expandindo o confinamento lá também professor tem duas perguntas aqui que eu acho que uma pergunta é do Rodolfo Rodolfo Prato maravilha se a gente pudesse dar um prêmio ele receberia esse prêmio porque a pergunta dele que as outras não tenham sido legais mas foi exatamente a pergunta que a gente falou hoje à tarde o Rodolfo ele fala assim o que que dá para fazer no manejo de pastagens para otimizar o funcionamento do rumen o senhor fala sobre isso opa então eu acho que eu sou nutricionista e eu não tenho formação em pastagem como tem o professor Rafael como tem o professor Joadil mas convivendo com eles aqui o próprio Alexandre colega de Rondonópolis eu aprendi bastante coisa sobre forragem embora tenha limitações ainda mas eu estava inclusive conversando com o professor Rafael hoje cedo o que acontece o animal por si só ele tenta ser um facilitador da população microbiana ruminal porque ele é ele exerce a seletividade procurando sempre sempre consumir a parte mais nutritiva da forragem e ele faz isso pensando em ter menos trabalho para ruminar isso e gastar menos energia evitar que tenha excesso de fibra no rumen que vai limitar o consumo dele mas também já antecipando o trabalho da população microbiana ruminal colocando tecidos mais digestíveis mais proteína um pouco mais de carboidrato solúvel e o material que a população microbiana vai falar assim opa obrigado aí eu vou trabalhar mas você está me dando ferramenta não está querendo que eu tire a lei de pedra e o que acontece o manejador do pasto trabalhar trabalhar com animais em pastejo exige uma ciência tremenda e é um corpo de conhecimento acumulado em 100 anos que é extraordinário para manejar pasto não só para manter o pasto perene mas também para fazer com que o animal colha uma grande proporção do produzido assistindo a palestra do professor Paulo Carvalho ele colocou um ponto bem importante no sentido do ponto de vista do animal e não se olhar tanto a eficiência de colheita mas sim olhando para o animal do ponto de vista comportamental e nutricional então o que que eu aprendi com meus colegas da foge de cultura que o manejador do pasto ele coloca para o animal quase folha lâmina verde folhear na bandeja para o animal e essa deve ser estratégia isso não vai ser feito de janeiro a dezembro mas tanto quanto mais ele puder fazer isso melhor aí vem a naceca do ano eu posso trabalhar com irrigação eu posso trabalhar hoje com sistemas integrados que propiciam nascer com uma forragem tão boa quanto das águas e às vezes melhora inclusive então é possível aqui em Mato Grosso em Goiás no Pará em Rondônia a gente disponibilizar para o bovino forragem contendo como disse o professor Rafael mais de 12 11% de proteína bruta 60 55% de FDN mas uma FDN de boa qualidade menos lignificada com menos FDNI ao longo do ano ou pelo menos boa parte dele então toda vez que eu deixo o animal ser o principal ator e não sou eu como manejador do pasto provavelmente eficiência de colheita seja baixa e isso automaticamente vai ter algum efeito no ambiente ruminal e se afeta o ambiente ruminal afeta também o desempenho dos animais não é isso? então toda vez que eu erro no manejo do pastejo em que implica em alongamento de colmo perda de forragem por senescência e isso afeta a qualidade do valor nutritivo da forragem consumida isso vai ter efeito negativo no consumo vai ter mais fibra vai diminuir o consumo essa forragem vai ser menos digerida no ambiente ruminal vai gerar menos AGV menos massa microbiana e AGV e massa microbiana são os principais fonte de energia e proteína para o animal então precisa trabalhar com ciência tem muita gente competente formada na área de forragecultura e eu acho que o Brasil caminha exatamente para isso recuperar as áreas degradadas e depois trabalhar de forma devida com elas a pressão é grande a gente tem ouvido falar sobre desmatamento ilegal queimada impressão sobre a área de floresta nós temos alguns milhões 50, 70 milhões de hectares em algum grau de degradação há uma necessidade urgente de que a gente reverta esse impacto produtivo a integração lavoura e picuária pode acelerar esse processo e a gente ter forragem de boa qualidade na maior parte do ano e dependendo até ao longo do ano mas na minha opinião soltar o animal na área formar pasto e soltar o animal na área isso não é fazer pecuária isso é extrativismo isso é quase que contar com as leis da natureza toda vez que eu controlo muito pouco as ações de um dado evento eu conto com a sorte então para que eu tenha o máximo de controle e o máximo de eficiência do processo eu preciso conhecer o processo eu preciso medir o processo os componentes desse evento então na maioria das fazendas tem informação sobre massa de forragem ao truco do pasto não é isso mesmo se confunde Rafael uma coisa complicada sobre trabalhar com lotação contínua e entender que mesmo trabalhando com lotação contínua a carga é variável eu tenho que variar a pressão de pastejo porque a massa de forragem ao longo do ano é distinta e eu precisaria alterar o número de animais na área para aumentar a eficiência de colheita nas águas e diminuir a pressão de pastejo na seca para não detonar o pasto nos animais então você vê que tem bastante coisa a ser feita e eu costumo dizer que assumindo que 80 quase 90% do gado de corte produzido no Brasil vem de sistema pasto nós vamos ter que ter bastante gente trabalhando com manejo de pastagem porque não adianta pensar em colocar de tio isso vai ser importante também mas isso é ajuste fino 95% do que o animal vai conseguir consumir mesmo que o suplemento vai ser forragem e essa forragem precisa ser devidamente manejada isso mesmo então eu tenho grande preocupação com meus alunos como professor de nutrição a primeira coisa que eu digo para eles aprendam a produzir comida para esse herbívoro como produzindo forragem manejando direito o pastejo ou conservando quando for necessário sim essa a gente falou disso né professor mais cedo justamente porque não tem como não falar de manejo de pastagem ou manejo do pastejo na verdade de certa forma então acho que já ficou bem claro é ter folha é ter lâmpada foliar dor de proteína alto NDT mais alto a fração digestível maior né professor acho que é exatamente é claro fácil fazer isso nem tudo nem tudo é fácil dá trabalho requer monitoramento requer capacitação né professor conhecimento técnico é encarar atividade de forma profissional né professor foi o tempo do achismo né a gente precisa realmente encarar o negócio de uma forma mais profissional porque a margem de ganho está muito baixa né professor e aproveitando seu raciocínio Rafael quando eu estava na graduação de 90 e 95 eu lia nos livros e artigos e ouvia falando na televisão que vários produtores deixariam atividade leiteira ou de corte por não conseguirem se manter na atividade em função de concorrência e eu formei em 95 então eu já tenho o que 25 anos de formada não é isso mesmo e a situação na verdade só vai se agravando no centro-oeste problema eu tenho grande concorrência com a agricultura concorrendo com atividades mais rentáveis obviamente que isso não precisa vigorar como concorrência podemos trabalhar com sistemas integrados mas toda vez que a pecuária trabalha com uma produtividade lá de 5 arrobas por hectare ano provavelmente está fadado esse indivíduo não conseguir pagar nem a remuneração da mão de obra dele pensar em benfeitoria nem pensar reposição do capital investido nem pensar quer dizer a capacidade competitiva é muito baixa e a gente vê a cada ano ou a cada década milhares de produtores deixando a atividade exatamente porque não adotam tecnologia eu posso fazer só um comentário toda vez que eu tenho contato com um produtor eu gosto de dizer o seguinte tecnologia tecnologia não implica em equipamento tecnologia implica em usar racionalmente os fatores de produção terra, capital de trabalho então pegando o exemplo do gado de leite eu entro numa fazenda que produz leite que tem levado o índice de mastite o simples fato de eu mudar a forma de proceder a ordenha de praticar uma medida de higiene que tem custo quase zero representa uma tecnologia de extrema importância e de elevado impacto que quase não custa nada então tecnologia é o conjunto de ações que eu uso para poder otimizar a terra a capital do trabalho usar a terra melhorar o uso da terra melhorar o uso da mão de obra o trabalho quer dizer não necessariamente envolve em compra de maquinários pesados e a gente racionalizar o trabalho e a mão de obra e a terra seria isso só para lembrar os ajustes o senhor usou uma palavra para trás que eu acho que é acho que é o ponto chave toda propriedade mesmo aquelas em melhores condições ainda tem ajustes então acho que os ajustes os ajustes tem que ser mais finos e não tem como a gente não deixar de pensar no pasto como sendo a parte no início de um processo de reestruturação de uma fazenda o pasto é o que precisa ter o ajuste mais fino é o que precisa melhorar o ajuste de forma geral porque parece é claro que isso é muito repetitivo mas não existe alimento mais barato e não existe um alimento que o animal aproveite de forma mais eficiente porque ele evoluiu ao longo de tanto tempo para fazer isso né professor exato eu costumo dizer o seguinte o que dita o número de animais na fazenda é a quantidade de comida que eu consigo produzir nela e não o tamanho da propriedade não adianta eu dizer que tenho milhares de hectares se essa área é improdutiva é mal manejada a parte degradada o sol degradado então a gente precisa a gente vem percebendo essas mudanças graças a Deus devagarinho mas tem muita gente ainda que tem resistência à tecnologia e acha que investir em tecnologia custa não entende que o real aplicado bem aplicado pode render um real em alguma coisa em produto então tem que mudar essa concepção aí obviamente que é a turma nova que está no campo que tem feito isso sim professor eu tenho algumas perguntas aqui que eu não queria que a gente deixasse de responder maravilha se eu só fazer um comentário o Patrick professor da Federal do Paraná perguntou quando vai fazer SBZ em Cuiabá essa é a pergunta mais difícil que eu tenho para responder talvez eu não tenha resposta para ela eu já ia falar agora o professor Patrick já está intimando já teve o Zotec né professor em 2012 agora vamos fazer vamos fazer SBZ também precisamos fazer isso eu posso encerrar aqui porque já vai cair uma hora a gente retorna só para responder essas perguntas e finaliza você que manda Rafael da minha parte está extremamente prazeroso se tiver a paciência do pessoal para mim vai ser um prazer então eu vou encerrar porque tem muita pergunta aqui muito legal que eu queria que o senhor respondesse então eu vou eu vou encerrar e retorno pode ser pessoal retorna retorna então que a gente a gente volta só um pouquinho beleza eu salvei aqui fui copiando aqui algumas perguntas que o pessoal fez aqui agora em a pouco caso tenha mais alguma com relação do que a gente vai falando o pessoal pode mandar aí eu vou tentar organizar aqui mais ou menos por uma sequência meio lógica tá professora aproveitando que o senhor já comentou deixa eu só achar aqui o Jasson eu acho ele pergunta da função de salinomicina e virgínia micina no rumo e aí eu vou aproveitar o professor Eberson ele também fez uma pergunta relacionada a aditivo ele pergunta ele pergunta assim até que ele pergunta até que ponto aditivos como flavomicina ou monenzina em suplemento em baixo consumo pode incrementar a GMD ou pode melhorar alguma coisa no rumo aproveitando essas perguntas dá para o senhor dar uma abordagem assim meio geral do porquê que se usa aditivos das finalidades de usar aditivos pensando no ambiente ruminal o senhor já comentou uma coisa até a gente costuma falar que a metanogênese é ruim do ponto de vista ambiental ou algo do tipo mas o animal ele tem um mecanismo de defesa porque se não então dá para o senhor fazer um comentário sobre aditivos assim meio que de forma geral pode ser sim vou tentar vamos lá é o seguinte por mais maravilhoso que seja o rumen na sua essência da forma que ele foi criado pela natureza a natureza sábia quando o homem olha para o homem dentro de uma perspectiva produtiva de produção de aumentar a eficiência há ineficiências no ambiente ruminal uma delas você citou é a metanogênese isso foi percebido há 70 80 anos atrás medido quantificado e o que acontece a metanogênese gera uma perda de energia ela desvia hidrogênio desvia carbono para a produção de metano e os animais podem da energia bruta ingerida ter uma perda de 4 alguns autores falam de 2 a 12% na média seria de 6 a 12% da energia bruta consumida e se imagina que quando eu consigo diminuir a produção de metano do rumen pelo rumen pela população metanogênica ruminal sobre mais energia para o animal na forma de AGV principalmente propionato e essa é uma das razões pelas quais a monezina viramicina acaba tendo efeito além dessa ineficiência relacionada a metanogênese mas aí fazendo um comentário como o Rafael fez eu concordo totalmente com o Rafael é o seguinte é bem fácil criticar a metanogênese mas eu quero ver dá para o suíno dá para fornecer para o volumoso a dieta que consome o ruminante e esperar que gere produto então quer dizer quem não é da área até quem é da área acho que é um pouco exigente demais com o ruminante quando o critica por essa ineficiência já que a metanogênese é algo necessário ela precisa acontecer para consumir hidrogênio senão várias bactérias teriam redução do crescimento porque isso tem toda implicação na digestão de carboidratos na fermentação e produção de agv então é um evento extremamente importante no homem acontece nesse local há 40 milhões de anos e o homem de 100 anos para cá quer mudar esse evento porque achou que é ineficiente as pretensões demais bom mas como há necessidade há todo um discurso sobre isso de que precisa fazer com que o animal consuma menos ou consuma a mesma quantidade e transforme mais em produto e obviamente com o comitante a menos metano então há estratégia várias estratégias para poder controlar a metanogênese direta ou de forma indireta uma delas inclui o uso de monenzina virgemicina salinomicina chama lasalucida olacindox e esses antibióticos ionóforos ou não embora funcionem de forma diferente ionóforo funciona transportando cátions ou prótons pela membrana de algumas bactérias enquanto a visnemicina por exemplo tem um efeito em impedir a síntese proteica em bactérias que são sensíveis a ela mas muito embora atuem de forma diferente o resultado da ação delas é muito parecido quer dizer tanto a monenzina quer dizer tanto o ionóforos quanto a visnemicina que não é o ionóforo acabam tendo como resultado redução da abundância ou do crescimento de alguns grupos microbianos e como consequência disso gera espaço para que um grupo resistente se sobressaia esse grupo microbiano mais sensível acaba sendo aquele que produz mais hidrogênio e que coloca hidrogênio na boca da população metanogênica transformada em metano então quando eu diminuo pela ação da monenzina ou da ibgemicina bactérias que produzam hidrogênio e acetato ou acetato hidrogênio automaticamente eu tenho um efeito indireto na população metanogênica então um primeiro efeito seria a produção de metano do professor Emerson a resposta dos animais de pastejo pelo menos na literatura em termos de desempenho ela é mais provável do que no animal sob condição de confinamento porque o que difere numa dieta de forragem a predominância de bactéria produtora de hidrogênio que culmina com grande produção de metano e quando eu coloco esses antibióticos eles automaticamente diminuem a abundância de micro-organismo produtor de hidrogênio e isso acaba gerando mais propionato e portanto menos metano essa melhor eficiência no ambiente ruminal associada a menor proteólise menor produção de amônia ou seja toda vez que a gente fala em manipular a população microbiana ruminal com aditivo o que eu estou querendo é como se eu fosse um time de futebol em que eu convido garotos para se apresentarem para montar um time e 200 garotos se inscrevem para treinar e fazer teste seletivo ao final do processo de treinos vários treinos eu seleciono 22 garotos que vão ser o meu time de 200 eu selecionei 22 ou seja eu estou selecionando naquele grupo de 22 os que jogam melhor na defesa no meio de campo e no ataque então quando se coloca um aditivo no rumen para manipular a população microbiana ruminal na verdade a gente está tentando diminuir a população abundância de micro-organismo que gera alguma ineficiência e aumentar a abundância de micro-organismo mais eficiente isso vai se traduzir em mais propionato menos metano menos amônia ruminal menos excreção de N urinária e portanto mais energia para o animal teoricamente então na literatura voltando é mais provável que a monenzina que a vinemicina promovam aumento de desempenho em animais em pastejo já que o rumen é menos eficiente do que no animal no confinamento em animais em confinamento de um modo geral esses aditivos não melhoram o desempenho eles melhoram a eficiência porque o animal ele pode até ganhar mais um pouquinho mas a tendência é que ele diminua o consumo em 5, 3%, 7% então você melhora a eficiência então se os animais consomem menos ganhando o mesmo peso você melhora a questão de custo de manutenção dos animais e esse custo de diária de confinamento então aí tem que ver como isso se comporta no Brasil a monenzina por exemplo ela tipicamente ela tem por mais que seja o ionóforo antibiótico mais usado um dos mais usados no mundo e provavelmente o mais usado no Brasil a monenzina ela acaba tendo o poder também de controlar o consumo então precisaria ver a dose de monenzina usada nesses suplementos para que não ocorra depressão do consumo de suplemento e ao invés de você resolver um problema você cria um problema mas também já há informação nesse sentido várias empresas vêm trabalhando já com aditivos esse tipo de aditivo para animais e pastejos e é uma coisa que eu acredito demais talvez se não tenha tido resultado onde assim muito interessante é porque tem alguma coisa relacionada a dose alguma coisa relacionada a forragem mas a literatura várias meta-análises apontam isso aumento de 5 10% no desempenho de animais em pastejo e a melhora da eficiência alimentar em animais em confinamento junto disso para animais em confinamento quando eu uso a monenzina a salinomicina a vinamicina eu também melhoro o ambiente ruminal e diminuo a proporção de bactérias que produzem lactato posso controlar a coli posso controlar algumas bactérias do clostridium que poderiam desdobrar em problemas no rumen ou de algum problema mais grave no animal que não são essencialmente do rumen então a gente acaba também controlando o distúrbio digestivo quando eu coloco monenzina ou vinamicina então eu ataco um problema eu uso com o objetivo de aumentar o desempenho ou melhorar principalmente a eficiência dos animais mas também aumenta a segurança no uso dessas dietas de autoconcentrado aproveitando a deixa que o senhor falou de dietas de autoconcentrado a Jéssica ela pergunta quando acontecer a acidose ruminal quando foi detectado esse problema qual a melhor estratégia digamos de imediato além de obviamente cortar o arraçoamento dos animais então aí vai depender muito da proporção de animais que se apresentam com a acidose no caso da acidose a gente sempre trabalha em fazendas no sentido de preveni-la mas o que acontece por mais que eu formule dieta que tenha fibra efetiva que tenha aditivo faço 3, 4 tratos ao dia uso todo o pacote de tecnologia de adaptação os animais não são exatamente iguais cada animal carrega uma história desde a sua do seu nascimento cria e recria e cada animal se apresenta de uma forma distinta em termos de comportamento ingestivo em termos de tamanho ruminal e epitelio ruminal em termos de microbiota ou microbioma ruminal então acho que há casos que precisa haver mudança na dieta quando uma grande proporção dos animais se apresenta com diarreia para de vir ao coxo baixo consumo mas observando no número pequeno de animais isso poderia ser feito com outras estratégias aí eu não acredito que a gente poderia até tirar o animal da baia se o animal recusa isso é mais comum quando o animal recusa coxo isso não tem a ver só com a acidose tem a ver com a falta de adaptação total do animal numa baia de confinamento mas eu acho que cada caso precisa ser analisado com muito cuidado para ver a proporção de animais acometidos com problema para que se tenha a capacidade de definir ou de perceber se é um problema de cunho de manejo na maioria dos casos a acidose o timpanismo decorrem de falhas no manejo e não de formulação que é feita lá no computador a formulação no computador na Playdexel usando o RLM ela é perfeita é isso mesmo ela resguarda a dose correta de monenzina de virginia micina tem lá o teor adequado de FDN fisicamente efetiva a quantidade prevista lá de amido então está tudo correto calcário estamponante a questão é que quando isso entra no vagão e vai ser misturado e colocado para os animais as coisas começam a fugir como se diz há três ou quatro tipos de dieta aquela que eu formulo aquela que é misturada aquela que eu coloco e no coxo aquela que o animal ingere o ideal é que a dieta consumida pelo animal seja mais próxima àquela formulada na planilha do computador quanto mais a dieta consumida se afasta daquela que eu formulei maior o risco de ocorrência de problemas principalmente quando eu dou chance do animal selecionar concentrado quando há problema de hierarquia quando há problema de acesso ao coxo formação de lama aí vem a questão de água por exemplo acho que o Elton Cabral fala muito sobre a questão de água de tomar cuidado com o bebedouro qualidade de água eu acho que a água na minha opinião no confinamento talvez seja o primeiro item a ser observado acho que todos vocês já ouviram falar isso não estou falando nada de novidade mas só para frisar o seguinte que a água não apenas é importante do ponto de vista nutricional ou de baixar a temperatura do animal como componente do corpo dele mas a água tem um poder de diluição dos ácidos no rumen então ela também colabora para diluir a acidez no rumen e carrear consigo o amido então se os animais em dieta de alto concentrado e dietas de alto risco principalmente com alguma falha de manejo quebrou o maquinário atrasou uma hora e meia fez-se o trato os animais famintos e ainda o problema de quantidade de água a quantidade e a qualidade restritiva aumenta em demasio o risco de acidose por conta de não contarmos também com esse benefício da água de causar um certo efeito de tamponamento no ambiente ruminal seja diluindo o ácido como se eu pegasse essa garrafa aqui e colocasse mais água menos água então o rumen funciona semelhante a essa garrafa aqui se eu coloquei 100ml de água e coloco 10ml de ácido se eu coloco 10ml de ácido e 200ml de água um volume maior de água vai diluir o meu ácido então o pH vai ser mais elevado então a água é um componente fundamental que pode inclusive desencadear a acidose quando há problema de atraso de trato ou mudança de dieta ou acesso ao bebedouro e eu acho que pode ser uma grande causa de explicação que não é nem de cunho dietético mas sim de problema relacionado a água show de bola professor tem duas perguntas aqui do Neilson Neilson Amorim acompanha aí várias lives nossas aqui também a primeira ele pergunta por que motivo que colocar mais gordura aumentar o extrato etéreo da dieta diminui a digestibilidade essa é a primeira e a segunda pergunta dele a gente até falou sobre sobre compostos antinutricionais de forrageiras a gente teve uma live aqui seis dias atrás com o professor Flávio e a gente falou bastante de saponina até tanino às vezes ou do rina precursor de aço cianito então ele pergunta se existe algum estudo a evolução dos micro-organismos para lidar com esses compostos tóxicos o senhor sabe algo a respeito sei sei sim Rafael posso dar um exemplo bem interessante aqui o tempo acaba sendo bem acelerado e aí não dá para a gente falar sobre tudo além da população microbiana ruminal digerir a fibra gerar a GV que é fonte de energia e proteína microbiana que é a fonte principal de aminoácido animal várias bactérias do rumen tem um grande poder detoxificante isso é muito dependente do grupo microbiano e da presença daquele composto na dieta na forragem que acaba estimulando o crescimento de bactérias desse tipo só para dar um exemplo se não estiver enganado na Austrália havia Nova Zelândia tinha muito problema com intoxicação de animais que pastejavam leucena por conta da mimosina bovinos de fazendas normais tinham acesso a leucena e havia demanda de ter que controlar o tempo de acesso a essas áreas com o campo de leguminosas lá e aí foi percebido em algumas cabras nativas esqueci o local acho que foi no Novaí se não estiver enganado que cabras nativas pastejavam essa área de leucena e não apresentavam qualquer sintoma de toxidez como acontecia nos bovinos e aí foram tentar entender o que tinha no homem tinha uma bactéria que na verdade desdobrava a mimosina desdobrava a hidroxperidona produzida pela mimosina no homem que permitia que esses animais vivessem consumissem uma grande quantidade de mimosina sem que isso causasse toxidez então a pergunta é muito pertinente e eu acho que a microbiologia do homem vai caminhar nesse sentido de que encontremos em locais que tem plantas que apresentam elevada concentração de alcaloides de saponinas que são tóxicos para os animais em condição normal principalmente para os animais domésticos que não estão acostumados há algum tempo a terem acesso a esse tipo de planta mas provavelmente algum herbívoro algum ruminante ali acostumado há alguns mil anos consumir essa planta seja uma boa fonte de alguma bactéria que possa ser cultivada em laboratório e depois transferida para os animais e um detalhe eles viram que depois que eles isolaram essa bactéria do homem dessas cabras fizeram ela se multiplicar no laboratório e depois aplicaram em bovinos que eram sensíveis essa sensibilidade foi diminuída e os animais tiveram maior capacidade de consumir a leucena obviamente que isso não é garantia de que toda e qualquer bactéria encontrada num outro animal possa ser trazida para o rumo de um animal aqui na nossa condição e essa bactéria prosperar se estabelecer no rumen a ponto de não demandar ser todo dia colocada no rumen que é igual com levedura levedura é um fungo unicelular que eu posso todo dia colocar na dieta do animal e essa levedura ter um efeito positivo no ambiente ruminal e melhorar desempenho o consumo saúde do rumen mas se eu deixar de colocar saccharomyocerebido todo dia ela vai deixar de permanecer no rumen porque o rumen é o ambiente nativo dela ao passo que a população microbiana ruminal evoluiu 50 milhões de anos para isso então não é fácil você pegar um micro-organismo exótico e colocar no rumen e querer que ele se estabeleça e prospere no ambiente ruminal a menos que seja um nicho ecológico muito isolado que ninguém ocupe mas isso tem um potencial tremendo eu acredito nisso também tem muita gente na Austrália e Nova Zelândia trabalhando nessa linha de descobrir e isolar bactérias que tem a capacidade de desdobrar neutralizar compostos que são normalmente tóxicos animais isso tem um potencial tremendo também a outra pergunta eu não sei eu perdi a primeira pergunta a outra pergunta a cabeça não está boa é por que que por que que acrescentar aumentar o nível de gordura na dieta é só no ponto de vista do ambiente do rumen é o seguinte a gordura o mapa proíbe usar lipídio animal antigamente se usava gordura bovina para vaca de leite para aumentar a energia hoje não pode mais desde que surgiu o mal da vaca louca no mundo e aí o que acontece os lipídios aí vem mais uma vez a questão evolutiva do ruminante ruminante evoluiu para consumir forragem esse tipo de planta C3, C4 leguminosa tem o que 2, 3% de lipídio esses lipídios são hidrolisados no rumen mas não são usados como fonte de energia pela população microbiana ruminal e a população microbiana os altera de certa forma de tal jeito que o que entra pela boca é diferente que chega no intestino mas essa pequena proporção de lipídios na dieta não traria um grande prejuízo para o crescimento da população microbiana ruminal na medida que o homem quer aumentar a densidade energética das dietas almejando maior desempenho se eu trabalhar só com grão grão de cereal trigo cevada aveia milho o máximo que eu colocar disso pode eu colocar o animal em risco de acidose timpanismo e levar o animal a óbito diminuir o desempenho dele então uma outra forma de eu colocar energia da dieta minimizando o risco de acidose dominal ou timpanismo seria via lipídio que tem duas vezes mais energia do que carboidrato e proteína só que a população microbiana ela fala o seguinte você pode até colocar isso aí eu vou hidrolisar vou transformar um bocado mas se você colocar mais do que eu consiga metabolizar e conseguir lidar aqui eu vou ter problema e qual é a questão quando se usa lipídio na dieta e o teor de extratetério ultrapassa lá 6% 6,5% é que como eu coloco um lipídio vegetal e esse lipídio vegetal é rico em ácido graxo insaturado e não saturado a população microbiana ruminal de modo geral é muito sensível a presença de ácido graxo insaturado como o ácido oleico o linoleico o palmitoleico então se acumular esse tipo de ácido graxo no rumen começa a ter problema de crescimento microbiano dentro de certos níveis 4, 5 5,5% até 6% na dieta a população microbiana consegue pegar esse ácido graxo insaturado e biohidrogená-lo ou total ou parcialmente mas a população microbiana por si só consegue lidar com ele e diminuir o impacto negativo dele e aí quando a dieta tem mais que 6% de lipídio na literatura há um entendimento de que isso teria impacto negativo no ambiente luminal e isso é mais importante quando eu tenho dietas com alto teor de fibra já que a fibra seria o principal componente da dieta a ser inicialmente afetado ou seja ocorrer redução da digestão quando eu tenho mais que 6% de lipídio na dieta o que acontece em dieta de alto concentrado tenho pouca fibra a contribuição energética da fibra é muito pequena então de certa forma eu não estaria muito preocupado com esse impacto negativo de lipídio no rumen isso me permite até uma margem de garantia de trabalhar um pouco mais com lipídio mas aí que está embora a fibra não seja o principal componente da dieta o lipídio acumulado no rumen ele também afeta a bactéria aminolítica ele afeta crescimento microbiano e afeta a quantidade de proteína microbiana que fluem do adeno então por mais que eu pudesse usar um pouco mais de lipídio em dieta de alto concentrado isso é feito se trabalhar com mais de 6% eu preciso tomar o cuidado nessa dose para que também não tenha efeito negativo no ambiente ruminal e aí já que está falando sobre lipídio o rumen é tão importante como disse o Thiago na live passada que até para poder trabalhar com lipídio se eu não quiser que esse lipídio passe pelo rumen eu preciso protegê-lo do rumen então se eu quiser que o ácido graxo do lipídio que eu coloco pela boca do animal chegue no dodeno e não tenha nenhuma interferência negativa no rumen eu preciso modificá-lo quimicamente para que ele não seja usado ou cause efeito na população microbiana ruminal esse efeito do lipídio no rumen ou é o efeito tóxico do excesso de ácido graxo ou porque esses óleos pela absorção das partículas de forragem ou de alimento acabam afetando negativamente a aderência microbiana então há várias teorias sobre isso a literatura fala que a gente deveria colocar no máximo 6% para prevenir queda na digestão da fibra há um impacto positivo porque eu também diminuo o protozoário eu diminuo metanogênica então mais energia para o animal então usar lipídio é uma estratégia bem interessante e hoje tem aumentado bastante o uso de gordura protegida no rumen porque eu quero aumentar a dose lipídio para que aumente a deposição de gordura gordura intramuscular de mamoreio para um mercado extremamente exigente que paga por esse diferencial mas eu preciso colocar um tipo de gordura diferente no sentido de fazer com que aquele ácido graxo vai ter um efeito lá na célula de posa e vai estimular a deposição de gordura de mamoreio que vai conferir maciez que vai conferir um odor uma textura diferenciada na carne em relação a carne do animal consumida que vem do pasto mais ou menos isso é legal é legal né professor deixar bem claro vamos pôr no final da resposta não é que colocar colocar lipídio diminui a digestão sim se passar do ponto do limite se a ingressão com muita falta exato senhor para a gente ir para o final aqui já tá bom tem duas perguntas aqui eu acredito que o senhor já tenha respondido mas só para não passar em branco aqui talvez o senhor quiser fazer um breve comentário mas eu acho que o senhor já respondeu o Arlan pergunta quais são as considerações do senhor da associação de monenzina com virgínia micina eu acho que o senhor já falou algo a respeito acho que eu não falei da associação não mas é uma boa pergunta vamos lá falou do geral e a Flabie Flabielli eu acho ela pergunta qual oferta de forragem mínima para garantir que os animais não percam peso nas águas e na seca eu acho que essa é uma pergunta bem filosófica também dá para fazer um breve comentário sobre isso eu acho que eu consigo responder as duas fechamento maravilha a associação de monenzina com virgínia micina tem sido muito muito usada para potencializar o que há de mais interessante em relação a outra há produtores e há técnicos que tenham mais segurança na monenzina porque a monenzina meio que tem um efeito em regular e modular esse consumo enquanto a virgínia micina não embora como a virgínia micina é uma molécula mais recente há produtores e técnicos que acabam acreditando mais no efeito da virgínia micina no sentido de promover esse aumento de eficiência ou de efeito no ambiente ruminal apesar do custo mais elevado dela em relação à monenzina mas a combinação delas em doses distintas de quando são usadas sozinhas acabam contando com o efeito da virgínia micina no sentido de ter o resguardo no ambiente ruminal alguns autores falam até de colaborar para controlar o crescimento de fuso bactéria necrófono que tem relação com o abscesso hepático embora haja divergência nesse sentido e de controlar o ambiente ruminal sem ter o efeito expressivo no consumo mas ao mesmo tempo colocando a virgínia micina para acelerar o ambiente ruminal e torná-la mais eficiente mas ao mesmo tempo contando com uma dose mais baixa de monenzina para que ela meio que module esse consumo e evite que o consumo também seja ganhe uma proporção elevada e possa combinar com a acidose ruminal há várias hipóteses nesse sentido há produtores que às vezes não usam de forma simultânea talvez alguns que prefiram usar monenzina no início e depois entra com a monenzina ou com a associação delas em fases distintas e por mais que se imagine que talvez eu queira controlar um pouco o consumo desse animal nos 30 40 dias finais já que é a dieta de maior densidade energética que tem mais amido é o momento também que talvez o animal comece a declinar o consumo naturalmente como obedece a curva de consumo de matéria seca dele então tem gente técnico com bastante bagagem de campo querendo desafiar um pouco mais esse animal nesse período final então são correntes de pensamento que acabam gerando essa divergência mas eu vejo que a associação delas é bem interessante e eu diria que para essas dietas de autoconcentrado seria bem interessante porque eu resguardo o rumen pela vinamicina e pela amonenzina mas ao mesmo tempo eu conto com um pouco com o efeito dessa amonenzina em modular esse consumo e cadenciá-lo principalmente em épocas críticas onde ocorre a adaptação do animal tem sido bastante usado né professor nessa associação principalmente no início de confinamento na adaptação né isso o Neilson comentou de novo aqui sobre resistência né talvez o fato de combinar as duas melhore a resposta dos animais exatamente porque você tem duas moléculas distintas e isso de certa forma talvez diminuísse a chance de você ter bactéria resistente resistente a amonenzina e a visnemicina simultaneamente então se eu uso amonenzina as bactérias podem adquirir resistência a mesma coisa com a VM mas se eu combino as duas talvez essa resposta seja aumentada essa segurança do ponto de vista ruminal seja aumentada porque eu talvez previna essa resistência que é provável que aconteça até em 100 dias 120 dias de confinamento foi ótimo o comentário dele não sei se eu respondi sobre a Flabielle professor Rafael pode me corrigir aqui há bastante divergência Flabielle sobre a oferta de forragem adequada se a gente for olhar lá nos trabalhos antigos era muito comum recomendar não você deve ofertar de duas a quatro vezes a quantidade de forragem que o animal consome por dia então se você trabalhar com duas a quatro vezes o animal consome de forragem por dia se o animal consumir 10 kg de matéria seca o animal adulto você deveria fazer com que estivesse no piquete para cada animal de 20 a 40 kg de matéria seca de forragem por dia e se você trabalha nesse intervalo obviamente se você trabalhar no intervalo na oferta maior por mais que você privilegie o animal em termos de garantir a seletividade dele menor concorrência a maior oferta de forragem ela implica em maior perda de forragem em relação com alongamento de colmo e senescência excessivo então seria talvez a condição que você teria maior perda de forragem e menor eficiência de colheita de forragem pelo animal então tem bastante informação gerada lá na Exalc em São Paulo de modo geral também pelo pessoal de Viçosa professor Gomide orientados lá do professor Adilon que vem mudando essa ótica aí e a ideia é fazer com que você trabalhe com elevada eficiência de colheita da forragem e isso traz essa oferta de forragem no limite bem mais próximo bem mais baixo aí eu diria talvez menos do que o dobro principalmente quando você trabalha com lotação rotacionada em que você mantém o animal no piquete por curtos períodos de ocupação logo depois você retira o animal então você consegue fazer com que a oferta de forragem cada dia seja mais próximo do consumo garantindo a máxima eficiência de colheita mas você evita como você controla a senescência e aí você está trabalhando o que? para a máxima produção de carne ou leite por hectare se isso vai afetar o desempenho individual ou não é outra coisa mas você trabalharia com a maior produção de carne e leite por hectare dentro de uma ótica de eficiência então essa é a minha opinião o senhor Rafael pode me corrigir que ele sabe estranho bem eu não sei estranho bem não mas é isso né professor cada vez mais partindo para até a premissa básica do sistema rotatino do ponto 6 do sistema rotatino principalmente o professor Paulo Carvalho o pessoal tem difundido bastante é justamente melhorar a eficiência de colheita os animais colham mais forragem mas não mais forragem no total mais forragem de qualidade no momento certo né então hoje em dia né professor está cada vez mais difícil a gente usar esse parâmetro de oferta de forragem como um balizador um indicador porque a gente pode ter oferta de forragem vamos por aí de 3% só de oferta de forragem se os animais consumirem só 2 a gente está trabalhando 75% de eficiência de uso né e se você você pode trabalhar com oferta de forragem de 8% e você está com animais que estão consumindo 2,5 isso vai dar quase 3 vezes mais do que ele consumiria então esse balizador de oferta de forragem é meio complicado hoje da gente trabalhar com ele é mais interessante pensar no quanto que o animal está consumindo daquilo que a gente está conseguindo disponibilizar no pasto um dos grandes segredos tem sido esse e o seguinte se a forragem que é produzida não é consumida ela acaba implicando em senescência perda de forragem por mais que haja aquela discussão sobre a folha que senesse decomposição de matéria orgânica eu acho que isso poderia virar carne e trabalhar com o máximo de eficiência sem que isso coloque a planta em desafio sem desafiar a planta sem colher acima do que é possível colher para que ela consiga se manter perene e emita mais perfilhos e folhas novas quer dizer o próprio pastejo estimula a planta emitir eficiente estimula a planta emitir perfilhos e novas folhas então essa que é a ideia da folha de cultura não é mesmo Rafael? eu acho só não dá para a gente ficar naqueles conceitos muito antigos né professor de você pensar em aproveitar os animais aproveitarem 25% e perder 75% exatamente o senhor fez um comentário alguns minutos aí atrás sobre carga variável em lotação contínua é o mínimo o mínimo que a gente tem que fazer é isso para tentar reduzir essas perdas digamos assim de pasto de forragem que os animais não vão consumir né professor? exato professor para fechar agora e aí eu deixei essa pergunta para o final é para o professor Tullio aqui nosso colega porque eu acho que vai voltar lá na primeira frase do senhor que o senhor começou falando do histórico o professor Tullio pergunta o seguinte o que que explica a diferença na população de micro-organismos em animais de grupos raciais e classes sexuais diferentes criados no mesmo ambiente então o que explica essa variação e aí o senhor pode retornar lá no começo da nossa conversa para a gente ver maravilha se não tiver enganado essa pergunta foi feita também na live da semana passada que a gente não conseguiu responder todas na do dia 21 terça-feira que vem nós vamos começar diferente nós vamos pegar as perguntas né a turma conseguiu anotar aqui e nós vamos começar respondendo as perguntas da passada tentar pelo menos e depois seguir o raciocínio mas é uma pergunta bem interessante do professor Túlio aí obrigado pela pergunta professor isso realmente está sendo estudado isso é é uma questão que está em discussão tentando entender como que esse efeito né de raça de grupo genético ou de sexo tem um trabalho bem interessante feito com bovinos taurinos animais ângulos em confinamento em que não apenas perceberam que animais que tinham maior ou menor eficiência de modo geral né consumo ganho sobre consumo e que tinham menos metano também tinham comunidades microbianas diferentes comunidades bacterianas distintas mas também o efeito de sexo quer dizer o efeito na nota percebeu-se que alguns grupos microbianos algumas bactérias eram predominantes ou dominantes apenas em novilhas e outros grupos mais abundantes em novilhos então a classe sexual e aí como o professor Túlio comentou né obviamente que eu tenho nesses animais vários várias espécies vários gêneros que são compartilhados mas a questão é por que que alguns grupos são mais abundantes por que que alguns gêneros algumas espécies estão por exemplo mais nela olha do que no âmbito por que que se eu trabalhar com raças leiteiras ou cruzamentos eu tenho essas diferenças bom é o efeito de raça ele tem a ver com tamanho do animal tamanho de rumen comportamento ingestivo eu poderia dizer em eficiência de ruminação eficiência de selecionar dieta esse histórico histórico prévio de cada raça mas se a gente comparar por exemplo o Nelore com o Angus provavelmente o tamanho de rumen do Angus no confinamento seja maior do que o rumen do Nelore e é por isso que o Angus ganha mais peso que ele consome mais também só essa diferença de tamanho de rumen já ditaria condições diferentes para maior consumo e diferentes condições no ambiente ruminal tanto em termos de pH tanto em termos de AGV aí vem essa questão até hormonal que tem sido discutida para a classe sexual por exemplo de hormônios que circulam testosterona hormônios relacionados a reprodução feminina podendo modular insulina glucagon e isso tem um efeito no comportamento ingestivo tem um efeito sobre a taxa de ruminação sobre o tempo de área de ruminação sobre a escolha a preferência desses animais então são hipóteses acerca disso no sentido de explicar essas diferenças mas em termos de grupo racial provavelmente envolvam questões de preferência alimentar seletividade consumo de água exatamente mas também questões relacionadas ao próprio rumen tamanho de rumen epitélio ruminal que acabam fazendo com que algumas bactérias prosperem mais no rumen do ânus do que do nelore ou por exemplo na vaca leiteira então quando eu comparo esses três rumens eu consigo perceber diferença no tamanho deles diferença na quantidade de água como que isso tampona o rumen epitélio ruminal como que esses grupos acabam deflagrando o comportamento dele em ingestivos agora também dentro de cada grupo é o efeito individual isso que torna o negócio mais interessante ainda porque uma coisa é eu comparar os grupos genéticos nelore com cruzado com ânus provavelmente a gente encontre população grupos distintos ou seja comunidade microbiana mais relacionada mais próxima dentro do nelore em relação ao ânus em relação ao animal holandês mas dentro de cada grupo vai se perceber também que os animais divergem da média e isso que é um negócio interessante e como eu comentei na outra live talvez seja a razão pela qual eu adapto os animais do mesmo jeito e alguns animais tenham acidose e outros não alguns tem um apetite maior porque ganham mais peso alguns selecionam mais concentrado outros selecionam mais forragem e isso vai determinar o que? tempo de ruminação produção de saliva epitélio ruminal taxa de passagem então há um peso de questão comportamental seletiva há um peso de questão fisiológica anatômica e há um peso até de efeito sobre a imunidade prévia desse animal e questão relacionada à insulina glucagon de hormônios que acabam também tendo efeito em modular essa questão no ambiente ruminal então é bastante complicado não sei se eu respondi por isso que eu deixei por último né professor porque volta de certa forma no que o senhor começou lá no que o senhor começou a falar né é claro são animais diferentes né é um ambiente biótico né então muita coisa pode mudar muita coisa pode ser alterada né professor professor a gente já ocupou bastante o seu tempo nós estamos indo aí para quase duas horas aqui imagina imagina já está tarde já está tarde já para para a gente finalizar e eu queria infelizmente aí pessoal algumas outras perguntas que a gente não tenha respondido né podem procurar a gente aí né professor manda um recado a gente tenta a gente tenta conversar e responder depois mas em função do tempo aqui mesmo como a gente já está fechando quase a segunda hora eu vou eu vou pedir a permissão do senhor para a gente poder já fazer o encerramento eu agradeço professor foi um prazer foi uma noite aqui de muito muito aprendizado e muita informação como sempre né as conversas com o senhor então agradeço mesmo fico extremamente feliz e honrado de ter a oportunidade de bater um papo aqui agradeço a disponibilidade do senhor de participar e separar um tempinho aí da agenda e da correria para poder participar então foi foi fantástico agradeço mesmo e aí passo para o senhor fazer o encerramento ok Rafael na verdade eu que preciso agradecer pelo convite agradecer a paciência de cada um que está aqui até o final agora peço desculpas se eu falei alguma coisa divergente do que vocês pensam do que leram mas em função do que eu já vi do que eu já li do que eu já escutei é a minha opinião não significa que é verdade é o meu ponto de vista também um pouco de carga de leitura e ver e também um pouco de opinião própria e na verdade eu só tenho a agradecer pela paciência pela atenção pelas perguntas e peço desculpas por qualquer falha se eu não consegui entender a pergunta e se eu não não respondi é contento aí mas eu prometo que se mandarem mensagem para mim eu vou ler e vou tentar dirimir os meus erros aqui e agradeço para o senhor Rafael pela oportunidade é uma honra estar com vocês aqui nada que é isso professor obrigado mesmo e parabéns novamente não só por hoje pela discussão mas por todo o trabalho que o senhor desenvolve aí em Cuiabá nos cursos de graduação na pós-graduação a todos os profissionais que o senhor já contribuiu na formação como eu e vários outros colegas somos exemplos de terem passado pela sala de aula junto com o senhor e agradeço mesmo por todo o trabalho que o senhor faz por aí e agradeço por ter participado aqui eu realmente fico muito muito feliz mesmo e muito honrado em ter esse momento e agradecer né professor a todos que ficaram aí por quase duas horas exatamente muita gente na verdade bastante gente então agradecer a todo mundo que participou que contribuiu com as perguntas os nossos amigos aqui de instituto professor Tullo o professor Fag também entrou aí agora em Apulco também e o professor Antônio eu vi ele de Rondonópolis acho que entrou Toninho Toninho está na área Toninho é parceiro não sei se ainda está por aí então eu agradeço a todo mundo que participou que dedicou um pouquinho do tempo para a gente conversar e o professor Eberson acho que está aí ainda se não está acabou de sair é o nosso convidado de quinta-feira então acho que quinta-feira a gente vai estar em boas mãos também a coisa boa Rafael que ele tem a chance de corrigir as bobagens que eu falei aqui o Eberson é um cara muito competente ele pode corrigir um monte de coisas que eu falei de errado vai ser muito legal quinta-feira também acho que o bate-papo vai ser fantástico e o professor Eberson também é extremamente competente uma pessoa também que é referência para a gente muito bom não adianta rir não o Eberson está dando risada aí mas quinta-feira a responsabilidade cai em cima dele né Luciano exato eu vou fazer pergunta para ele que ele me apertou aqui hoje valeu professor obrigado obrigado boa noite e até quinta-feira um abração valeu um abraço para todos fiquem com Deus muito obrigado um abraço a todos tchau 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 muito obrigado